Música Mais uma vez, Ourinhos ganha destaque em âmbito nacional. O município ficou em 48º lugar no ranking da revista Isto É, entre as 50 cidades com maior potencial de investimento. Somado a outras posições que o município vem atingindo, a colocação põe Ourinhos em posição de um destaque ainda maior. Ourinhos tem se destacado nos últimos anos pela sua posição estratégica dentro do âmbito nacional, na verdade. E nós vimos agora pela revista Isto É, ela tem a consultoria Austin, que faz a pesquisa das melhores cidades do Brasil para que haja investimentos. E são vários indicadores. E na questão social, Ourinhos está em 48º lugar no Brasil. Então mostra que a forma como o recurso público está sendo aplicado às políticas públicas, sociais e desenvolvimento econômico, cultura, educação, todas convergem para que haja esse resultado extremamente positivo. E coloca Ourinhos aí entre as 50 melhores cidades do Brasil para se investir. Então para a administração pública é muito bom. A prefeita Belcos tem um olhar especial realmente para essa questão da área social, do desenvolvimento e das atividades que envolvam a população como um todo. Recentemente, Ourinhos foi 76º colocado no ranking da Firjan, que mede o índice de responsabilidade fiscal. Esses destaques são importantes, segundo o Messias, para atrair novos investidores e contribuir para o desenvolvimento da cidade. A Firjan, ela também fez uma pesquisa no âmbito nacional e entre as melhores cidades para investimento da gestão pública, o Firjan avalia como o poder público administra os tributos que são arrecadados. E Ourinhos está em 66º colocado no estado de São Paulo e entre os 300 melhores no Brasil. Então também mostra a eficiência da gestão pública com relação a isso, dessas aplicações. Música Música Música